Seguinte Hoje eu queria fazer um negócio aqui muito interessante Hoje eu contratei umas pessoas aqui Pra simplesmente ser meu segurança Pra que isso? Simplesmente porque hoje eu vou fingir que sou ri Mas pode ficar tranquilo que eu contratei Só os melhores seguranças Os seguranças mais destemidos Mais respeitados aqui Nesta cidade Simplesmente eu não quero bagunça Eu quero todo mundo a 2 metros de distância Porque pelo amor de Deus Aquele negocinho de distância Bora lá Bom dia rapaziada O negócio é o seguinte rapaziada Eu quero todo mundo longe a 2 metros de distância Não vocês, o resto da população Não vocês caramba Desculpa senhor Pensei que você tava afastando Que tava com corona O Jamaica não veio eu to fazendo o papel dele Mas então rapaziada Bora? Bora então Quem vai ser meu motorista Alô? Opa, me atrasei Estamos aqui no aeroporto Cheguei no aeroporto agora Não deu tempo de me vestir esse completo ainda Onde é que vocês estão? É um aeroporto Também tomem que parte Lá no final, lá no final Sabe onde a gente tira o racha? Cheguei Então, lá atrás Tô chegando Caraca, tem helicóptero, carro da polícia ali O anzine Caraca, tô muito Tô vendo Tô nojo Tô horrível velho Onde você arrumou isso? Não deu tempo de me arrumar por completo Peguei o primeiro carro que eu achei Pronto Você comprou? Cheguei Não, eu achei por aí Não, velho tá sem carro Eita, esqueci de botar Ih, rapaz Deu ruim Mas eu vim preparado Tô com a máscara do convide Convidei Vem comigo, pai Vem comigo, pai Devolve meu carro Vem dirigindo aqui alguém Bora, vambora Vamo pra praça Vamo pra praça Simbora pra praça, rapaziada Simbora pra praça Dois na frente e dois atrás Qual é a primeira localização que a gente vai visitar, senhor? Primeira coisa, a gente vai ir lá na praça Vamo causar lá na praça Sim, senhor, de acordo Beleza Todas as unidades em direção à praça Fazendo a escolta aí do nosso Beleza Ilustríssimo senhor chief Tô indo Ó, lembrando, hein Dois metros de distância da população normal aí Não quero nem o pobre do meu lado Pobre A ralé não chegará perto do senhor Tem quase certeza que o carro afobado lá na frente é o véi? Por que eu? Vou até sair de perto O véi já é precoce, mano? É, eu me atrasei pra chegar Eu dei uma linha de botar cá Que isso? Deixa eu colocar aqui em tela cinematográfica aqui, rapaz Vou ir do lado Rapaz, é uns guris da lei aí, sabe? Da lei? Caminhoneiro vermelho Ah, entendi Ah, o que vocês acham depois então a gente invadir a barragem? Vamo embora É, tá tudo pra dentro Quero ver quem bota, cara Sentar pra fora é bem difícil, né? Já no meio da sua ideia Com os dois pés na porta, o filho de uma mãe Tipo o que? Tais mania Meu Deus Meu Deus Anda no contramão, mas rápido Aí eu não tenho paciência Eu vou sair aqui, tá? Tchau pra vocês Fica todo mundo pra trás Errou, otário Mas nessa pressa Nós tá indo amanhã de manhã Nós tá lá, né? Não É que é o TORESMO que eu ponho lá Limoginho metabal O carbo O carbo O carbo O carbo O carbo Onde? Onde? Nós dois Ah, tem barco Vocês querem me esperar aí, gente? Que eu catopei aqui, tá? Ô, o outro fazer de frente Ô, o segurança que eu contrato Ó, lembrando, rapaziada, que o dinheiro vai ser entregue pelo Leo Com a coisa só vocês cobrarem ele, tá? Eu, Leo Carbo ganha dinheiro? Tá valendo? Ô, vocês tão muito lento, rapaziada Por que vocês me esperaram? Pô, pera aí Abordar de rotina Paga a limusine aí por gêmeza, senhor Deu uma boa, rapaz Deu uma boa Pô, nesse ano eu pensei que cê uma limusine vermelha aqui Para o veículo, Cidadão Vou realizar a manobra do pitch manover Atenção à segurança, estamos chegando no local da praça, por favor, cuidado Ah, caiu! Que isso? Ainda bem que tem bastante CPF cancelado Toma Que que é isso aqui? Olha, um novo quebra-mola Vou pra porta-mala, pra nós fazer uns torres Ah, deixa dele jogar Torar, mas se for bem gordinho, fica um delícia Doredo com que? Com limão de sala, é o Italo Maravilha do Mundo Encosta ali na esquerda, encosta ali na esquerda Na esquerda, sabe onde é a esquerda? Ele não sabe onde é a esquerda A rota ali, irmão Vamos ver a rota vinha aqui agora, não é mais Não é propósito por cima Porra, pai Vou livrar aqui já Abra a parte aqui, alguém abra a parte aqui Vai de self, faz favor Abra a parte ali pro lado Na terra, não vou falar de duas vezes Vai, vai, vai Traz o sol da frente, vai na frente Não vai É o maltrato mesmo O que é que eu tava na limousine ali? Vai a parte, vai a parte Todo mundo aí, está feio Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai O Dua Tem um homem de arma, tem um homem de arma Ai, sai daqui de vermelho Vou te meter a porrada Ai não, mas vai até por causa Oh, cadê? Cadê o segurança? O negócio é o seguinte Eu quero aquela de calça vermelha ali Nobre dama, nosso chefe deseja falar com a senhora Nobre dama, nobre dama Deixa que eu faço contato com ela Senhora Major Senhora Major Ó, vai tomar, vai tomar O nosso chefe deseja conversar com a senhora A senhora tem interesse entrar na limusine dele Ô, senhor, tá chovendo Você é muito ruim de conversa, deixa isso comigo Ó, mulher Ó o cara de taser ali, o cara de taser ali, ó Olha a boca da taser ali, ó Fica aqui no guarda-chuva, senhor Você não pode se molhar Tá bom, obrigado, Eduarda Tô levando ela Tô trazendo ela pro senhor, senhor Chief Tô trazendo ela pro senhor É, vai na limusine aqui, ela vai no banco de trás Afasta aí que nós temos aqui a convidada do chefe, por gentileza Isola, isola, isola É essa aqui que o senhor tava achando bonito? Ela mesmo, ela mesmo Entra aí, entra aí, entra na parte de trás aí Sai de perto, eu vou meter Eu vou meter, eu vou enfiar, eu vou enfiar meu caco assim Não sabe onde Pode entrar aqui, doutor Sai daí, vagabão Não, tô saindo, moço Só levar pra embora agora Tentei a casa toda limpinha lá pro senhor Como aí? Como assim? Vou agarrar, vou agarrar Vou agarrar, vou agarrar Vou agarrar no meio dos vocais ali Tem um cara aqui Tem um cara aqui dentro da limusine Tem um cara dentro da limusine O cara é que eu vou mandar ele embora Manda embora não Leve ele pra algum canto Nós desse tudo Vai, 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 vai Bora, bora, bora então Bora Bora com ele Leve ele pra um cantinho aí Nós desse Entra ele no soco Tchau Segue pra fazenda lá em cima Aí eu tenho mais um aqui pra não ir matar então Um do meu aqui É pra favela Ô chefe Leve ele pro comboio que a gente passa ele lá na frente Vamo lá Vambora Roubaram um do nosso comboio Pode ir pra favela Vamo pra favela Eu me arrependo de ter entrado no carro do velho Aí ó Tem um no meu carro pra não ir matar aqui Matou já Vai na frente Mas e aí, tudo bem com a senhora? Uma tremenda Tudo bem com você senão Eu to bem também Primeira vez sendo ali em limusine? Tô até assustado É boa, é? O que? O que? O que? Caquetinho aí É sua segurança aqui da limusine Ah, sua segurança? É, entendi viu Aham Nossa senhora Nossa Serteiro foi o velho Mas e aí, a senhora tá sorteira? Posso fazer uma pergunta, seu papai? Pode E o que a gente tá passando aqui na favela? Não, relaxa Tem o meu segurança aqui Pode chegar tranquilo Estou relaxada Foi só uma pequena curiosidade que eu fiz Aham O meu motorista não é muito bem esse de bolé não, viu? Aham Peço desculpa Qualquer coisa eu limito se a senhora quiser Você já foi pra Miami? Ainda não Não tive esse prazer ainda Já foi pra Bahamas? Posso levar você pra Bahamas Bahamas eu conheço, Gerson Conhece? Ah, eu posso levar a senhora de novo lá Seria interessante com o senhor Aham Seria comigo? Eu acho que esse segurança o senhor tá um pouco saltado ali Agora só um minutinho aqui Ou o carinha que tá aqui junto Aqui dentro Tem como dar uma saída aqui? Só pra... Só pra... Só pra... Não, não, não Achei que era o dinuzinho aí, irmão Aham? Eu tô... Pode sair o... Primeira dama Ó Vem pra cá que eu vou te levar Rapaziada, tô agadando, tô agadando, tô agadando Vai lá, mano Cadê o... Ó o velho da tua canela Verdeu, otalha Ó o velho da tua canela Ó o velho da tua canela Ó o Spoku vai aqui Negativo Ó caramba O golpe de estado agora, caramba Dá uma licença aí que eu tô com a mulher aqui Com a minha mulher, tá? Com a minha mulher Com a sua voz nem tem idade pra... Senhor Chief Oi Já resolvemos aí o empecilho com... O milhete que tava dentro do seu veículo, certo? De beleza De beleza Alguém abre a porta-malas aqui que o corpo não dá pra segurar Ó Só um minutinho, só um minutinho Segura aí, segura aí Eu não entendi Segurança vai quer sair aqui Não, não, ele não vai não Ele não vai não É só eu e... Nos... Nos... Nossa Senhor Alicóptero ali Ele tem uns Toresmo se você quiser pra conquistar ele Oi? Você tem o Toresmo? Que o que foi que aconteceu raiva do? Talvez especie por aí Vou pegar Dá uma licenciinha aqui Eduarda Vamo lá, vamo lá rapaziada Deixa o velho sozinho aí Deixa o velho sozinho aí Vamo vai vamo vamo... Vamo bar vamo 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 Vamos ver Vamo vai vamo caramba Nossa Ela tava falando comigo Eu vou deixar ele embora também Já que sei que você tá De Jessie Dei uma raladinha Nossa Vamo embora vamo bora Rapaziada Vamo bora Mete o pé, mete o pé Mete o pé o caramba, eu tô aqui também, seu atalho Não é foguete, manda ralar Cadê meu carro? Vai, 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 vambora, vambora, vambora Espera Vamos no hospital, vamos no hospital, rapaziada Olha, pega esse carro pra mim Espera Parei, parei no hospital, pare na porta mesmo Vai, tranca, tranca a entrada, tranca a entrada Tranca a entrada aqui comigo Aqui, ó, por favor Olha a cara de moto aí Tranca a entrada? Da onde? Do hospital? É, pode deixar que eu tranca a entrada do hospital Cadê os funcionários dessa palhaçada aqui que meu patrônio Eu tô com uma caixa na mão aqui Pronto, tô trancada a entrada Cadê? É isso? Não era bem assim, mas tudo bem Eu acho que nós vem no sui, zon A PM, a PM tá toda aqui fora, cara O policial pediu pra passar, eu falei que não pode O paramédicos tá mais dolorido que eu? Ô, doutor, mas aí eu vim pedir ajuda Pega, o policial passou, eu tiro esse policial daqui Vou chamar a PM, rapaz Eu vou chamar a PM Não, você tá na minha enfermaria pedindo pra me dar de tanto Não quero nem um pobre aqui junto comigo Qualquer coisa eu compro outro hospital Tá na minha enfermaria aqui fazendo bagunça Ô, papai Noel, papai Noel Ninguém tá fazendo bagunça Tá mais organizado que quando a gente chegou aqui não tinha ninguém O seguinte, eu vou jogar o remédio aqui no chão, sair e pegar Eu vou te dar o tratamento, beleza? Tá bom E sem ter mais conversa, hein? Ô, 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 velho O PM tá vindo ali, ó, velho Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, dá porrada nos PM também se entrar PM? Se o PM entrar, a gente já sabe o que vai fazer O PM entrar é tacada no PM Depois eu vou ter que limpar meu taco de coxa, mãe Vem lá, Gomes, tá muito no mesmo lugar Não tô gostando, vou ter que matar você Se me matar, você vai ter grandes problemas Chega pra lá, vai É só tomar? Não, peraí, peraí Vai, ó, cinco segundos pra você poder ficar perto de mim Conta aí, ô, ô, Léo Não, não, mas você vai ficar longe, né? Você vai ficar longe, né? Já era Não, não, não foi em mim, não Não foi em mim, foi em mim Ah, já foi, já, amiga, já foi Ó, eu vou dar no meio do outro médico Você não bora lá Eu só tenho, até os médicos vão embora Dá licença, dá licença Ah, mas eu preciso do outro médico Vai embora, médico Dá licença, dá licença Eu preciso do tratamento, velho Dá licença, gente, dá licença Aqui, vai Eu vou ter que ir no natural Ai, ai, ai Nossa, eu vou encostar aqui só por encostar assim, sabe? Não foi, não foi, não Aí, agora foi, foi, foi Obrigado Agora, todo mundo, por favor Vamos embora, vamos embora Ô, seu médico, muito obrigado aqui pelo momento, tudo bem? Ela disse que eu fui qualquer coisa aí Essa, essa, essa caixa na mão dele é o dinheiro, tá? Ah, entendi, entendi Era uma vez o helicóptero Aconteceu alguma coisa aqui em cima aqui Acho que o helicóptero deu problema Meu Deus, não, acho que... Ô, patrão, você quer falar com esse moço? E aí? Positivo, você trabalha aqui na concessionária? Trabalho sim, senhor papai, não Qual que é o carro mais caro daqui? Aqui a gente tem a Sultr Sultr, ela tá a 7 milhões 7 milhões? A minha Uro sonhou e tem que fazer eu passar a perna? É isso mesmo? Não, você perguntou do carro mais caro da concessionária Como é que é? Tá, então qual que é o carro mais rápido, cidadão? O mais rápido? Acredito que seja o Sultr também, né? Sultr, quanto que ele pega? Não posso te informar exatamente quanto que é Eu conheço esse Sultr aí, mas ele não é rápido da senhora Não, então ele quer me passar a perna? Não, assim... Vai passar a perna, eu vou te passar o... Vai me passar a perna, fio O véio vai te passar a perna do meio dele Que inclusive não tem porque tá invisível Então, eu tô vendo que ele tá meio com probleminha Por caramba, vambora Vambora, vambora Vem, mas pelo amor de Deus, ô Hora de fazer um exame nesses olhos, seu Ô, o cabelo de chiclete tá aqui dentro O cabelo de chiclete tá aqui dentro, véio Não, não, ele leva ele pra favela Vai, sai daqui, ô Ó, vamos fazer o seguinte, leva... Vamos pra favela, tive uma ideia Não, não, foi bem, foi bem, foi bem, fio Quer ver eu acionar o modo... o modo irritado aí? Bora invadir o DP Ó, agora não tá mais Bora, bora, virei, virei, virei Vira a direita aí O que que o homem de posses e dinheiro vai fazer na delegacia? Exatamente, olha aqui pra mim O senhor pode ir nas melhores festas Aparecer pra várias mulheres Vai esse carro aí, vai, pode abrir Ir pra delegacia falar com o homem Ah, mas cê não tá entendendo Vamos parar essa limusinha, né? Cê acha que ele é rico porque os funcionários dele é todo bandido? Negativo Eu sou treinado na Alemanha Vamo, vamo, vamo fazer o seguinte então Festa no iate por minha conta Eu já estou aqui no meu iate Vou relaxar Tomar um vinho de cupuaçu E aí, pessoal? Vinho de cupuaçu E aí, já provou Tô chegando Se afasta, se afasta, se afasta Tô chegando, hein? Ó, que que é isso, hein? Rapaziada, agora é só curtir Peraí que eu tô chegando Não, peguei uma cervejinha lá, viu? Tem um cara falando lá Fica à vontade aí, rapaziada Tem cervejinha Cervejinha não Ô, que água benta Suco Ô, véio, minha roupa, véio Ué, eu tirei pra nadar É pra tirar a roupa? Ô, o segurança Cês tão livres, viu? Pode dançar, pode ficar à vontade Eu seja Tô bem à vontade aqui já Minha mente tá espanhol, Kika, mãe Minha barba toda malhou, rapaz Minha mente tá espanhol, Kika Bora lançar, então Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau